Agosto 1939 Chefe, eu preciso ir para o banheiro. Pai, 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 pai. Me ajuda. Não! Cai fora daí! Bom, esse é o resultado de beber em serviços, Nohan. Calma! Pare! O que está fazendo? Fale comigo. Senhor, meu Deus, nos ajude. Ó teu filho, amor! Fale com meu cuenso. Fale com meu bloco. Fale com meu pai. Como ele é bonito! É a coisa mais feia que já vi. Apodrecendo, desfigurado Thomas Hilton Seis anos O Massacre da Serra Elétrica